Tudo mais Estamos de volta com o programa Tudo Mais. Gente, eu tenho certeza que vocês já gostaram de todo o programa, né? O primeiro bloco, o segundo bloco. Mas agora nós chegamos num bloco muito especial que nós vamos conhecer essas meninas, guerreiras, mulheres que estão aqui à procura de uma nova vida. E elas têm sido transformadas pelo poder de Deus. Eu fiquei sabendo que elas são mulheres animadas, é verdade? Pastor, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A senhora, eu tenho certeza que o pastor está na frente do trabalho, mas você, por ser mulher, você entra mais fundo na vida delas, né? Porque a senhora é mulher, então fica sabendo, às vezes, de detalhes que o pastor não pode se achegar. E como que você se sente fazendo esse trabalho tão lindo com mulheres que precisam tanto da sua ajuda? É difícil, às vezes, compreender que cada uma tem a sua maneira diferente de ser. Algumas são complicadas, outras são amorosas. Você é a Carla e a Carla está esperando o Enzo, né? A Carla estava me contando, gente, ela passou uma história incrível, um testemunho incrível, que o filho dela morreu dentro da sua barriga, mais Jesus ressuscitou ele. Você acredita que foi um trabalho de macumbaria contra o seu filho, feito por alguém, pelo pai, e hoje você está aí com o neném saudável. Daqui a pouco... É, glória a Deus, vou voltar para conhecer o Enzo, hein? Qual o seu nome, desculpa? Carla. Carla. Você quem? Jéssica. Você está aqui quanto tempo? Já tem um mês. Um mês, está gostando, Jéssica? Graças a Deus. Ah, então dá uma glória a Deus aí. O pai é uma mãe dessas que eu acho. É verdade. Você é quem, querida? Ilma. Está gostando? Estou. Glória a Deus. Continue firme que a senhora vai chegar até o fim. Amém. É, você é quem, meu amor? Elisângela. Elisângela? Elisângela é mais quietinha, né? Elisângela, ela não gosta de falar muito, é assim? Mais ou menos. Mais ou menos? Você está aqui há quanto tempo? Fez um mês. Um mês, e você veio com a sua filha? Foi, eu tinha 15 anos. E vocês moravam aonde? Brasília. Brasília. Está gostando? Está sendo bem recebida aqui? Está comendo bastante? Está bom? Está bom. Ah, então, glória a Deus, está tudo bem, então. Você vai chegar até o fim, tá, querida? Você vai conseguir, em nome de Jesus. Está, conte com as nossas orações. Você é quem? Eu sou a Juliana. Juliana. Gente, olha os olhos da Juliana. Filma, por favor. Olha que olhos lindos, verdes, lindas, toda maquiada. Você está aqui há quanto tempo, Juliana? Estou um mês, e três e mais. Você nasceu numa evangélico? Nasci. Nasceu. Conheço a palavra toda e me desviei. Com quantos anos você se viu? Desviei com 17. 17. E agora voltou para a casa do Senhor. E pretendo não sair nunca mais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, tá, querida? A Bruna fala, gente, sabe, aquela... Naná, enquanto todas não querem participar, a Bruna quer. Falou, Naná, eu quero contar meu testemunho. Então a gente quer saber seu testemunho, Bruna. Conta um pouquinho pra gente dessa vida. Eu sou a Bruna, eu tenho 26 anos. Eu era a menina que eu cheguei no fundo do poço mesmo. Eu já estava me drogando mais do além do possível. Eu cheguei a usar crack, maconha, loló, tudo que é possível de droga eu já estava usando. Até dormir na rua eu cheguei a um ponto do pessoal me olhar e falar, essa aí já não tem mais jeito. Você tem filhos? Eu tenho um filho de 9 anos. Ele sentia até vergonha de mim, que eu estava viciada, uma drogada, que eu ia sair com ele. Ele fala, mãe, eu não quero sair com a senhora, que o povo fala na rua, sua mãe é uma cracuda. Eu sentia vergonha, ele sentia vergonha de sair com a mãe dele. Mas olha que coisa linda. Daqui a alguns meses você vai sair daqui, seu filhinho vai ter o orgulho de segurar nos teus braços e falar, essa é minha mãe, um dia ela foi cracuda, estava na rua, mas Jesus salvou e libertou ela. Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe. Viu, Naná, ele te deu a oportunidade pra você falar. Obrigada. Essa daqui é quem? A senhora? Maria Cristina. Maria Cristina, tudo bem, Maria Cristina? A Maria Cristina é bem quietinha também, né, Maria Cristina? Eu gosto de falar muito. Mais ou menos. Mais ou menos. A senhora também é ex-viciada. É, ex-cocaína. Cocaína. E tá aqui há quanto tempo? Um mês. Um mês, tá gostando? Tá adorando. Deixou a família lá fora? Deixei tudo. Todo mundo na expectativa da senhora sair daqui uma nova pessoa. E tem sido, tem tido um encontro com Jesus. Glória a Deus, que o Senhor continue te abençoando. Temos aqui também, qual o seu nome, meu amor? Jaqueline. Jaqueline, tá aqui há quanto tempo? Nove meses. Nove meses, tá gostando? Tô. Tá, teve um encontro real com Jesus. Aqui eu fiquei mais firme, porque lá fora eu tava desviada da igreja já há tempos. Ah! Aí aqui eu voltei de novo. Gente, sabe o que... Pra praticar a igreja. Saiba o que eu descobri aqui nesse lugar? A maioria são pessoas desviadas no caminho do Senhor. Você nasceu no evangélico, então? Não, no católico, mas depois de grande eu fui pra igreja universal, me batizei, fiquei firme. Depois saí, fiquei desviada. Muito tempo. Agora que eu voltei pra igreja de novo aqui. Vai firme. E essa lindona aqui, quem que é? Cristina. Cristina, também ex-viciada. Tá aqui há quanto tempo? Não, não. Não sou ex-viciada de droga, não. Não? Ex-viciada de álcool. Ah, de álcool. Álcool. E a senhora tá aqui há quanto tempo? Dois meses. Dois meses. Tá gostando? Tô, porque eu não tô mais bebendo cachaça. Ô, glória a Deus. Cachaça nunca mais. Nunca mais cachaça. Que Deus continue te abençoando. Amém. Temos também essa... Olha, gente, olha a elegância. Olha isso. Isso tudo foi por causa do programa e tudo mais? Com certeza. Olha o batom, o vestido, o modelito, linda. Qual o seu nome? Vanessa. Vanessa. Vanessa, você é ex-viciada? Cocaína. Cocaína. Tá aqui há quanto tempo? Vinte dias. Tem família lá fora? Tem. Todo mundo te esperando sair uma nova mulher? Uma nova mulher. Meu filho tá aqui e o pastor falou lá com você, no outro bloco, sobre a carta que a minha filha deu pra eles. Ah, foi a sua filha que escreveu aquela carta. Foi a minha filha que estava aqui comigo e escreveu a carta pro pastor e pra missionária. E a sua filha tem quantos anos? Minha filha tem seis anos. Ela pediu a menina pra poder escrever, pra poder dar a carta. Que legal. Ela tem seis anos e pediu pra alguém escrever pra ela a cartinha, pra mandar pro pastor. Agradecendo por ter... Abre as portas pra mim, pra mim poder me recuperar. Porque ela não aguentava mais em ver a mãe dela da situação que a mãe dela estava. Amém. E a sua filha tá lá fora te esperando você sair vitoriosa. Em nome de Jesus. Limpa, cheia de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você vai conseguir. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando. Amém. Temos aqui essa lindona... Qual o seu nome? Lady Laine. Gente, olha que nome chique. Lady Laine. Eu quero um nome desse. Tipo, qual o seu nome? Lady Laine. Né, chique, gente? Nome fino. Você tá aqui há quanto tempo? Dezesseis dias. Dezesseis dias. Tá gostando? Tô, amando. Ex-viciada? Cocaína e maconha. Cocaína e maconha. Tá liberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então faz assim. Tô liberta em nome de Jesus. Tô liberta em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí, crente. O povo aqui é cristo pentecostal, tá, gente? Qual que é o seu nome, amor? Stephanie. A gente é Stephanie. Ela veio toda trabalhada no Glamour. Eu perguntei pra ela se ela resolveu alguma maquiadora aqui pra fazer a maquiagem dela. Que olha que coisa linda. Ela falou, não fui eu mesma que fiz. Stephanie, super antenada na moda. Um pouquinho. Você, ex-viciada? Sim, cocaína e crack. Tem quantos anos? 22. Você tá aqui há quanto tempo? Vou fazer um mês de 15. Você também já foi da igreja? Já, já, mas foi muito tempo atrás. Se desviou? Isso. E agora voltou com tudo? Com tudo não sai mais. Não sai mais? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue te abençoando, meu amor. Gente, temos aqui. Olha que grávida linda. Olha esse barrigão. Você tá aqui há quanto tempo, meu amor? Eu tô aqui há cinco meses. Cinco meses. Tá gostando? Muito. Ex-viciada? Cocaína e maconha. Cocaína e maconha. Cocaína e maconha. E tá gostando, então? Família lá fora? Tem outros filhos? Tem um filho comigo aqui de um ano e cinco meses. Tem uma filha minha que veio aqui hoje me visitar com quatro homens. E tem a Emanuele e Sofia que tá nascendo. Ó, Emanuele e Sofia, que o Senhor... A minha família, assim, me esqueceu quando eu fui usuária de crack e hoje encontrei essa família abençoada que Deus me deu. Amém. Que tá fazendo parte da minha vida agora. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai conseguir até o fim. Tá bom? Deus vai te abençoar. E o diabo já foi derrotado na sua vida. Em nome de Jesus. Tá bom? Essa boneca... Qual é o teu nome? Ingrid. Ingrid, ainda o dia tá pra sair, gente. Porque Ingrid, além de liberta, né, não é mais usuário, tá totalmente limpa, ela vai casar. Será daqui a 30 dias. Ai, meu Deus, você não vai convidar Naná não, meu amor? Convido. Eu quero comer bolo, o que que é isso? Convido. O noivão já tá te esperando lá fora. Tá. Tá esperando. Tá animado. Tá animado. E você tá feliz porque daqui a alguns dias, começar uma nova vida. Muito, muito feliz. Uma nova história. Graças a Deus, uma nova história. Passado ficou pra trás. Ficou pra trás. Eis que tudo se fez novo. Que o Senhor te abençoe. Te abençoe. Tá? Muito obrigada por nos receber aqui. Gente, vamos lá, todo mundo, tchau. Vem, gente. Vem, gente. Corre, corre, corre. Esse é o nosso trabalho lindo. Mas eu tenho que aparecer. Tenho que aparecer. Gente, o programa tá chegando ao fim. Olha, foi um programa especial. Muito obrigada a cada uma de vocês por ter compartilhado essa experiência linda, esse testemunho. Cantora Beatriz. Oh, obrigada a vocês. Que o Senhor continue te abençoando, tá? Que você continue tendo esse coração grande, né? Porque não é toda cantora que faz isso. Que deixa o seu dia corrido, a sua carreira, o seu ministério. Amém. Pra estar aqui, se importando, né? Com essas meninas. Então, que o Senhor continue te abençoando. Obrigada. Obrigada a todos vocês que vieram, tá bom? Pastor, muito obrigada. Amém. Que o Senhor continue abençoando o Senhor a tua casa. Amém. E te dando sabedoria pra lidar. Com certeza. Com essa situação, tá? O Senhor vai até o fim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada a todos. Vamos dar tchau, gente? Tchau! Tchau! Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Tchau!